Olá caríssimos chegadores do CAR Online TV, bem-vindos a mais um ensaio, desta vez com o Lotus Elise que fazes agora, em 2016, 20 anos de existência. Mas não pensem que com o avançar dos anos ficou mais sensato. Ganhou, desde então, um compressor que ajuda a empurrar os pouco mais de 900 kg que ele tem. Mas vamos ao que interessa, começando pela capota, super prática. É só clicar aqui nestes botões, desenrolar, mais dois botões, enrolar também, pegar nela e guardar aqui neste compartimento que dá a ideia ser específico para a capota, mas que na realidade é a bagageira com 120 litros de capacidade. Uma vez arrumada no compartimento, é só retirar também estas duas traves e, voilá, descaptável. Para entrar, super fácil. Mete-se aqui uma perna, passa-se aqui por baixo do volante e depois passa-se a outra perna e, já está. Ajustes. Digamos que o banco anda para a frente e para trás. As costas são fixas, a coluna de direção é fixa e é basicamente isto. Conforto. Eu diria que são ergonómicos. Vá, ok? Entre o nosso lombo e a estrutura em fibra de vidro, há uma pequenina quantidade de espuma a separar-nos. Portanto, é basicamente isto. Para ligar, super fácil. É só rodar aqui a chave, desligar o imobilizador, bomba de aerosina a trabalhar e... Start a button, ok? O resto, já vos conto. Para começar, o motor é um 4 cilindros, montado centralmente, mesmo aqui nas minhas costas, com 1.8 cilindrada e um pequeno compressor, só para ajudar à festa e debitar um total de 217 cv. Essa potência está disponível às 6.800 rotações por minuto e tem também 250 Nm de binário, que só estão disponíveis a partir das 4.600 rotações por minuto. É realmente aí que o motor acorda. Tem uma velocidade máxima de 234 km por hora, o que não é assim a coisa mais importante, como já vão perceber. O arranque é despachado em 4.2 segundos e é qualquer coisa como isto. Vou-vos mostrar. A caixa é de 6 velocidades, tem um trabalhar super mecânico. Cada clank, clank, clank de passagem de caixa é qualquer coisa de viciante. Apenas a 6ª velocidade é que parece um bocadinho mais esponjosa, mas de resto é super viciante. Clank, clank, clank. Uma maravilha. O motor acelera muito bem, com bastante facilidade até. Esgotar aqui uma relação é super fácil. Tenho apenas pena que o motor não faça tanto brulho de compressor como a versão Cup faz. Ouve-se um bocadinho. O escape único lá atrás faz um brulho também interessante. Não é cansativo. E às vezes até se houve umas pipoquinhas nas reduções. Mas no fundo é um 4 cilindros e eu acho que o som do compressor devia abafar aqui mais. Os pedais são curtinhos. Têm bom toque. É tudo muito curtinho. Mas muito user friendly. Não há qualquer tipo de dificuldade de pegar neste carro pela primeira vez e conduzi-lo sem engasgar, sem deixar ele para baixo. É super fácil. Super fácil. Apenas o travão é que eu sinto neste carro aqui que está um bocadinho esponjoso. Talvez por ter discos e pastilhas novos. Se calhar não acamaram totalmente. Mas trava muito bem. É um carro muito leve. 914 kg. Trava super bem. A direção não é assistida e, portanto, às vezes em manobras é um bocadinho mais difícil andar aqui a puxar. Mas, depois em andamento, ganha um feeling fantástico. É super, super direta. Uma pessoa tem que ir bem concentrada porque, na estrada, com os câmbares, a direção vai-nos a puxar. E é uma coisa muito... é quase um kart. É muito viciante. Tem uma direção muito, muito, muito direta, sem filtros. É impecável. Por baixo, temos um fundo absolutamente plano e trabalha, claro, com o difusor lá atrás, que não é meramente estético. Portanto, trabalha aqui com este fundo plano para ter algum downforce em velocidade. Os pneus são 175 kg à frente, ok? Em geno 16 e, atrás, 225 kg em geno 17. Tem uns pneus à advana e ova, ok? Que têm ótimo grip, mas que precisam de algum aquecimento. É frio. É um pneu que tem que um bocadinho de understeer. Precisa de algum aquecimento para, realmente, ficar na sua temperatura ideal de funcionamento. Nesta estrada parece praticamente uma estrada típica secundária inglesa. Vê-se que este Elise foi feito para isto. Portanto, eu não vos consigo transmitir com muita pena a diversão que este kart transmite. E, sim, toda a gente diz que os minis são os verdadeiros go-kart. Mas, não, esqueçam lá isso. No outro dia, passou por mim um SLK e eu pensei que estava a ver o novo Evoque Cabrio, ok? Só para terem a ideia de quão alta eleia e quão baixa eleia. Sim, porque isto, sim, é uma posição rebaixada. Tenho o motor a cantar atrás de mim. Tenho o sol por cima a bater-me na cara. Tenho o rabo quase a raspar no chão. A direção super direta a comunicar com as rodas de inteiras. Eu acho que um desportivo simples e genuíno não pode ser mais divertido que isto, pá. Que puta de diversão, meu. Brutal. Entra muito também na curva. A direção fica levezinha. Percebe-se perfeitamente o que é que ele está a fazer. O carro acorda de uma maneira que vocês não têm ideia. As travagens, pode-se fazer aqui em ponta-tacão. Os pedais estão perfeitamente alinhados. A caixa é uma maravilha de ser operada. Brutal. Brutal. Como já deram para perceber, os 234 km por hora de velocidade máxima não é toda a coisa mais importante neste carrinho. Numa estradinha secundária destas um carro leve com o motor equilibrado é mais que suficiente. só tem-se de não ficar todos contentes com a ideia. Devem estar a perguntar do preço. Pá, preço para esta brincadeira começa ali a cerca dos 56 mil euros, mais ou menos. Ok? É muito. Então, se é muito, a partir de 50 euros podem conduzir no autódromo de Estoril e ainda podem escolher a cor do carro. Portanto, ainda não sendo um de outubro, vou aproveitar que estão aqui pertinho do autódromo de Estoril e vou já dar uma voltinha. Está bem? Espero que não se importem. Vou aproveitar que ninguém está a ver agora e vou aqui dar uma voltinha só para vocês. Tem também aqui os outros dois à escolha. O verde e o vermelho. Mas vou aproveitar que este já está quentinho e vou já dar uma voltinha com este. Está bem? Vamos embora. Então, Parabólica acessa a reta de meta é feita em quarta já cerca de 140, mais ou menos quarta velocidade a fundo 180 200 Trava aos 200 metros em segurança primeira curva em terceira entra toca na Apex e começa à procura da saída usa o diretor à saída mantém terceira trava ligeiramente a ponta outra vez da separadora usa a saída usa a saída toda no final do rejetor pode travar para a segunda aqui tem que ser um bocadinho paciente usa a saída toda terceira 5 curva número 3 4 late Apex temos que esperar pela Apex aqui quando tocamos na Apex acelerador a fundo e usamos a saída toda reta reta interior a fundo 4 4 velocidade cerca de 80 trava na mudança de Alcatrão terceira parabólica interior toda em terceira toca ao início e começa a alargar aos pouquinhos aos pouquinhos sempre o acelerador a fundo usa a saída toda a mudança de Alcatrão trava para a terceira quando acaba aqui o corretor entra para a curva toca aqui na zona mais suja terceira a fundo vamos embora chegando à variante sempre em terceira usa a segunda e é isto portanto espero que tenham gostado continuamos a seguir no Facebook subscrevam o nosso canal do Youtube e aparece um dia 1 de Outubro quem já tiveres de ver este vídeo depois de 1 de Outubro há mais eventos até para a semana